Salgadeira Mac Turbo Max 5.5 Estamos aqui na produção de pão de queijo Receitinha do pão de queijo Usamos dois lados na Max Lembrando que ela tem controle de velocidade do recheio Por isso que a gente consegue trabalhar assim 30 gramas, ó, pão de queijo Estamos aqui com o cliente Morita Cidade de Curitiba E aí, o que a senhora achou da máquina? Maravilhosa, adorei Agora quero ver o restante, pão de queijo Maravilhoso Quero ver com recheio agora Vamos pegar outra forma Pera aqui, é dessa Salgadeira Mac Turbo 31 gramas, ó Vamos, tá vendo? Vamos tirar Ai, a gente tem que tirar aqui Ela pode, vai um pouquinho É, ela é rápida Se deixar ela Ela é embora